Ah, molecada, vambora, sem perda de tempo, vamos começar com o nosso gameplay de Super Daisy Wonder, falei para vocês que aqui não vai ter Mario Wonder não rapaz, só que infelizmente pessoal, existem alguns trechinhos desse jogo que obrigam você a usar o Power Up do Elefante, ainda bem que é muito pouco, muito pouco, tá, esse primeiro save aqui que vocês estão vendo, que é o meu perfil canadense velho lá do Wii U, está sendo usado pelo Juvenal, vocês lembram do Juvenal, o especialista em Sonic, aqui a minha conta americana, que eu estou praticamente usando para fazer jogada de preparação, então vamos na minha conta europeia para gravar os gameplays, cara, os slots de save desse jogo são os seus perfis de usuário do Switch, como vocês podem ver, aqui, 13 negões para pegar, 13 nego, como o pessoal fala, né, obviamente nós vamos jogar com a melhor de todas, como esse aqui é o primeiro vídeo, então eu estou fazendo o teste de som, vamos ver se o som do jogo vai ficar bom, eu mesmo testo isso aí depois, é, se fica, é porque quando eu uso o fone de ouvido pessoal, todos os sons ficam altos, opa, peraí, esqueci de, esqueci de jogar o OBS para o segundo monitor, apesar que como eu estou jogando no próprio espelhamento do OBS, então, qualquer falha que acontecer eu vou ver, né, isso aqui é literalmente, literalmente o tutorial do jogo, Cara, esse não parece, mas agora que a gente está jogando com qualidade de imagem no máximo, a gente vê que sim, esse jogo tem camadas em 3D, o que dá uma profundidade enorme, cara, pessoal, o Neo Mario Bros. U, ele era um jogo que graficamente ele era fraco, até para o próprio Wii U, O Mario Wonder, ele foi feito, ele não só foi feito por outro diretor da confiança do Miyamoto, foi feito por uma nova equipe, deve ter gente das antigas? Claro que deve, né, tem que ter alguém lá com experiência para ensinar os novatos, né, mas, eles já deram uma entrevista dizendo que tiveram todo o tempo que precisaram, A Nintendo botou toda a grana que eles pediam, então os caras pondiam, cara, qualquer tipo de animação que os caras queriam colocar, eles colocaram, o dinheiro vinha e o tempo não era um problema, então eu vou chutar assim, por baixo, esse jogo deve ter levado uns 3 anos para ser feito, por baixo, tá, E não é porque o jogo é 2.5D, que ele tem que ser feito rápido, cara, o jogo é feito rápido, fica ruim, fica ruim, um jogo com nível de capricho desse aqui, a gente não vê todo dia, cara, tá absurda a qualidade do jogo, tá absurda, expressões não só nos personagens, mas nos inimigos, os inimigos se assustam quando vê você chegando, os inimigos dormem, quando vêem você, ficam com raio e vêm correndo atrás, não todos, né, E esses cenários, cara, agora vocês estão vendo, vocês estão vendo o Mario 2.5D, que usa toda a potência do Switch, se nós tivéssemos tido um Neo Mario Bros. no Wii U, que usasse toda a capacidade do Wii U, ele teria sido muito mais bonito do que aquilo ali, Mas não, a gente nunca viu, infelizmente, nós nunca vimos um Neo Mario Bros. que usasse toda a potência do primeiro console HD da Nintendo, só que agora nós estamos vendo o Mario 2.5D, né, Já não podemos mais chamar de Neo, já não faz mais parte daquela série, só que esse aqui você vê que tá usando toda a capacidade do console, cara, Aqui não tem dúvida, não só a riqueza de detalhes maior, expressões inimigos nos NPCs, e ainda por cima rodando tudo em 1080p, 60 quadros, cara, Nossa Senhora, vocês não fazem ideia do poder computacional necessário pra isso. Vocês perceberam que na hora que o Bowser causou o terremoto, a Toadette ia cair de costas no chão e a Deise segurou? Eu nunca vou esquecer esse detalhe, a Deise é a melhor, né? Tá, esses ioshis, esses ioshis e o coelho larápio aí, eles são os personagens pro level easy, tá? Eles são apelões. Os quatro personagens normais são os padrões, né? O Mario Luigi e as princesas são os personagens, ou melhor, reformulando a frase, A Deise e a Rapa que sobra atrás dela, eles são os normais, e depois os bichos são os apelões do jogo, pra quem não sabe jogar. Bem-vindo ao reino flor, dificuldade uma estrela. Esse jogo é o seguinte, eu não joguei tudo, só joguei o primeiro mundo, mas pelo que falaram, esse jogo tem menos mundos. Só que, cara, vocês vão ver o tamanho do primeiro mundo, eu vou passar todas as fases. Vocês vão ver o tamanho que é o primeiro mundo desse jogo, com direito a fases opcionais, tá? Tem fases opcionais no primeiro mundo. Você vê que eu... Opa, peraí, eu tô jogando pelo analógico, mas eu sei que isso vai me condenar daqui a pouco. Deixa eu jogar no digital. Vamos ver a animaçãozinha dela entrando no cano. É, você vê que entrar no cano liberou um objeto no cenário. Ah, achei essa vida... Acabei de achar essa vida sem querer. Beleza. Nós vamos precisar desse power-up aqui. A Deise Trombuda. Não, não gosto, não gosto de Deise Trombuda. Tromba, Tromba. Obrigado. Vocês perceberam que... Quando o... O Goomba me acertou, ele ficou todo feliz, cara. Deixa eu pegar as moedinhas roxas aqui, que elas são o dinheiro do jogo, né? Muito bem. Vai ser assim, eu vou usar esse power-up do... Esse power-up do elefante só quando for necessário. É assim que eu usar, a gente se desfaz dele. Tá, a gente corre com Y, né? Os personagens possuem animações de corrida. Uma coisa que eu percebi enquanto eu jogava com o Juvenal... É, os personagens, eles não têm mais aquela animação do pulo triplo, cara. Eles não têm mais o... Ah, uhul! Não tem mais. É, essa fase aqui vai praticamente obrigar você a usar... Cara, se for possível a gente ir pra aquela camada de trás azul lá, eu não sei, tá? Eu não encontrei o cano que leva pra aquela camada de trás. Só que o que a gente tem que reparar... Eu só fui perceber nas fases mais à frente... É que quando tiver um cano lá do lado de trás do cenário... Você tem que perceber se tem algum cano alinhado na primeira etapa aqui. Se tiver um cano alinhado... Ó, tem um aqui, ó. Mas esse aqui não entra. Se tiver um cano verde lá atrás e um outro alinhado aqui, significa que dá pra entrar. É isso que você tem que prestar atenção. Eu acho que nessa fase aqui a gente não vai pra camada do fundo do cenário. Ah, esse aqui nós já vimos no trailer, né? A primeira aparição de uma flor espetacular. Agora que começa a baderna. Essa música eu já conheci, ó. Esse bicho aqui, ele dá itens pra você se você tiver transformado em elefante e jogar água nele. Você passa aqui pela água e... Lembra um pouco o sistema do Donkey Kong 3. Só que lá é mais bem feito, vou falar a verdade. Aqui você encosta na água e você já pega, não tem? Donkey Kong 3 tem toda a coleta de água. Como eu tô... Como eu estou jogando com o controle do Play 5, eu preciso desligar a vibração. Vou desligar a vibração. O controle de Playstation 5 tá quase caindo da minha mão, cara. Beleza, agora tá assim. É que o controle da Nintendo, ele tem a vibração no nível certo, né? Ah, vocês viram que na hora que o cano entrou no buraco, a própria frente dele saiu aqui? Se você entrar nesse cano depois que o efeito Wonder passar, você vai pegar só moedas normais. Não, eu não fiz esse teste quando eu joguei. Eu vi o... Eu vi o Juvenal jogando e isso aconteceu. Mas como eu... Vocês viram que tem animaçãozinha até pro personagem sair e entrar no cano, cara. É muito capricho. Olha o segredo das fases desse jogo. É que você vai ganhar uma Wonder Seed, né? Uma semente maravilhosa, uma semente espetacular. No final da fase. Mas se você fizer o evento... Se você fizer o evento normal aí e conseguir pegar o Wonder Seed com a loucura que tá acontecendo na fase. Aí você ganha duas. E o objetivo de cada fase, pelo que eu vi, é pegar duas, né? Uma com o efeito Wonder e a outra com... E a outra com... Passando a fase. E, cara, eu não sei se esse print aí tem a ver com o meu gameplay, tá? Eu acho que tem. O jogo tira um print de algum frame específico da fase, cara. Mas eu acho que sim. Eu acho que essa foto no final da fase aí é o print... É um print que foi feito de você jogando, não tem? Então, dependendo de como você joga... Eu só queria saber qual é o momento que esse print é feito. Vocês estão vendo ali, né? Tem a... Tem o Mastro Dourado. As duas sementes... As duas Wonder Seeds, né? As três moedas roxas grandes que você tem que pegar em cada fase. E tem um círculo. Esse círculo tá ligado nas moedas roxas e no Mastro Dourado. Esse círculo eu ainda não sei o que você tem que fazer pra pegar ele. Ele é algum efeito que você pega na fase, não tem? Esse eu ainda não descobri exatamente o que tem que fazer. O musical das plantas piranhas. Dificuldade 1 estrela. Isso sempre me faz lembrar das pistas do F0GX que também tinham dificuldade por estrelas, né? Eu nunca vou esquecer da Phantom Rod. Dificuldade 7 estrelas. Ó uma... Uma... Uma é da roxa gigante lá na camada de trás do cenário. As plantas piranhas agora saem. Aê! Cara, olha o capricho. Ela solta uma bola de fogo com cada mão. E ela solta a bola de fogo abaixada, sem olhar. Ela pode andar abaixada, como vocês podem ver. Você pode abaixar apertando o L2. Já o R1 e R2, eles fazem o giro, né? E por enquanto, o L1 não faz nada. Só pra já... Ensinando os comandos básicos pra vocês. Essas aqui são aquelas caixas musicais clássicas da série Mario. Desde o Mario 3 tem elas. Então que agora elas são coloridas. Lembrando que é sempre bom pegar essas flores roxas aí no caminho, porque elas vão cuspir algum item bom, né? Olha lá, o ponteiro indicando onde você vai sair. A câmera não vai até lá atrás pra te acompanhar. Então você tem que jogar vendo, né? Vendo lá longe, tomar um pouquinho de cuidado. O somzinho de vida parece o do Yoshi Island. Mas só parece. Muito bem. Cara, olha ela se pendurando no cano, cara. Pra entrar e pra sair, olha lá. Cara, parece bobagem? Só parece bobagem. Ah, a flor tá olhando lá pro outro lado, né? Pra dar a dica que você pode ir lá. Fazer esse nível de animação, cara. Cada detalhe do jogo. Cada detalhe do jogo. É, tem uma animaçãozinha. Olha essas flores tagarelas falando com você toda hora, né? E sim, o pessoal que emula o jogo, que pirateia o jogo. Eles já alteraram a versão americana. E colocaram essas flores aí pra ficar xingando você, cara. Tá, a Wonderside. Agora entra a loucura. Olha, eu vou falar pra vocês. O efeito da Wonderside, ela não se repete. Olha isso, mano. Agora você sabe por que a fase tem esse nome. Cara, a voz das plantas cantando é igualzinha a Kali Amari do Splatoon. Nossa, velho. Se brincar, é a mesma cantora. Ah, isso eu já tenho. Muito bem. Temente fenomenal. Voltar aqui e pegar. Ih, aquela flor ficou lá atrás, mas a gente já tem uma reserva, então. Nós já estamos com todos os itens? Peraí. Ah, tá ali. Tá faltando só o Mastro Dourado e a segunda Wonderside. Eu desci aqui da primeira vez pra ver se tinha uma parede secreta, mas tem esse... Esses bloquinhos com símbolo dos personagens, eles são... Eu achava que esses símbolos aí indicavam que... Não, não, não. Eu achava que eles indicavam que só o personagem específico podia pegar, não tem? Muito bem. Cara, eu vou tentar pegar os Mastros Dourados em todas as fases, porque... Vai que eles repetem... Vai que eles repetem aquela brincadeira de mau gosto do Mastro 3D World, né? E você não vai acessar a última área do jogo se não tiver os Mastros. Hum. Ah, jogar um jogo novo, bebendo uma velha argela... Nada melhor. Vamos lá. O nome do bicho é uma junção de atirar e fugir, porque ele faz isso. O segredo desse inimigo aí é você esperar ele chegar numa parede, porque ele vai parar. Só que se você pular por cima dele e passar de onde ele tá, ele volta. Ele começa a voltar. É claro que ele pode ser alvejado por tiros, né, também. Se vocês estiverem curiosos de saber o que que são essas moedas roxas, elas são... Elas são a moeda... A moeda local dos seres dessa região aqui do mundo. Então logo, logo a gente vai poder usar elas. Olha, quando ele bate na parede, ele fica coado, ó. Só que se você passar... Ó, chegou aqui, o bicho já começa a correr pro outro lado. Cara, olha... Se não tivesse... É, deixa eu pegar isso aqui. Eu já aproveito e mostro pra vocês que pra usar o item reserva, segurando o ar, ó. Se você só apertar, não dá nada, ó. Até pisca alguma coisa em cima dela, tá vendo? Eu tenho que segurar... E aí pegar. Eu vou deixar guardado esse power-up aí do elefante. Só pra quando chegar em momentos que precisa dele, hein. Vou mostrar aqui pra vocês... O... O que eu tinha falado antes. Você encosta aqui na água. Aí você aperta Y, né, pra jogar água. E aí o personagem... Vai te dar algum item. Fora que essa água aí pulveriza inimigos, né. A água ácida violentíssima, hein. Ainda bem que quando você para de correr atrás dele, ele para também, né. Por enquanto, né. Quando a gente chegar em fases de nível mais alto... Cara, você tem uma ideia. Tem uma fase opcional aqui nesse primeiro mundo, cara. Fase de quatro estrelas de dificuldade. E vou falar. O... Meu amigo Juvenal, quando jogou nessa fase aí, ele apanhou um pouco. Ele não conseguiu pegar tudo. É, tem gente na internet falando... Ah, o jogo é muito curto e muito fácil. Aham. Muito curto e muito fácil. Vou nem falar que esses caras devem ter ruchado o jogo, né. Caras rucham o jogo e saem na internet mentindo, cara. Ah, vocês já tinham visto a animaçãozinha de derrapada dela? Essa musiquinha aí é a musiquinha nova de caverna desse jogo. Ela está meio tenebrosa, cara. Não que não tenha razão, né. Porque as cavernas desse jogo, por estarem bem feitas, elas dão um pouco de medo, cara. Muito bem. E aqui não vai entrar. Chegamos na metade da fase. Espero que tenha um power up normal aqui. Muito bem. Bem, precisamos daquele culpa-trupa ali. Na primeira vez que eu joguei, eu não vi esse culpa-trupa. E voltei lá atrás para pegar o outro, cara. Aquele que a gente já tinha pegado antes. Bem, o casco vai pegar a moedinha para a gente. Vamos embora. Olha, esse aí está carregando a Wondersi. E ele vai desaparecer. Agora vai ter uma chuva de estrelas que nos deixou invencível. Estrelas infinitas, já que está chovendo estrela, né. Não se esquecer de pegar as moedinhas Wondersi que estiverem no caminho. Muito bem. A gente está me imitando, é? Beleza. Ainda estamos correndo. A gente ficou com o efeito de estrela por um tempo. Engraçado. Nós estamos no reino floral. Ah, se você estiver jogando com o personagem, né. O bloquinho dele surge quando chega perto. Mas, como eu mostrei para vocês na segunda fase. É possível encontrar os blocos dos outros personagens. Olha o erro que eu cometi. O que é que tem sido mais rápido e não deixar o bicho destruir os blocos de apoio. Eu rusho essa fase aqui só para completar o Mastro Dourado. Isso aqui é rápido. Olha o momento que eu estava matando um dos Atire e Foge. Muito bem. Apertando o L, né. O L, por enquanto, ele só serve aqui no menu. E aí, para ativar essa tela aqui que serve de Fast Travel também, tá. Porque o mapa, o mapa, cara, se todos os mundos desse jogo for igual esse primeiro, vocês vão ver que tem vários mapas em uma área só. Eles mudam a ambientação, não tem? Dá um segundinho aí que eu vou rushar a fase rapidinho para pegar o Mastro. Muito bem. Acabei tomando dano na fase e a Desi ficou pequenininha. A Desi fica menor do que a Taturana, cara. A Desi ficou menor do que a Taturana e ainda assim a Taturana se esconde nas costas dela. Tá certo. Muito bem. O Bowser está ali na outra parte do primeiro mundo ainda. Essas três fases aqui é como se fosse o tutorial do jogo. Vamos pegar a Flor Hélice. Essa aqui a gente já visto no trailer, né. Se você estiver transformado em elefante, vai aparecer você agarrando nessa flor, transformado em elefante e indo embora. Essa flor aí carregaria uma cidade se deixasse, né. Muito bem. O Bowser está soltando a punição, rapaz. Olha, precisa de 14 Wonder Seeds para poder conseguir entrar no castelo. Esses aí são monstros que estão bloqueando a entrada, não tem? Não, você tem que tirar ele dali para poder entrar. Vamos lá. Aqui precisa de três. O que significa que se você fizer o favor de passar as primeiras três fases sem pegar a Wonder Seeds da transformação do cenário, você ainda vai conseguir desbloquear essa fase aqui. Olha o que vocês já viram, né. Se você não pegar todas as Wonder Seeds, eu acho que você nem termina a primeira etapa do jogo. 14 ali para poder passar. Pessoal, essa semana confirmaram que a Daisy também está redublada no jogo, tá. Eu acho que todos os personagens estão redublados, pessoal. Nós estamos vivendo a nova geração aqui. O Mario 2D não feito pelo Miyamoto, outro diretor, equipe nova, mudança total de dubladores. Provavelmente todos os personagens estão redublados. Só que, cara, a voz nova da Daisy é 95% igual a antiga. A do Mario você percebe que não é a voz do Martinet. Até porque a do Mario chama mais atenção, né. Fora que a Nintendo meio que começou a fazer a Daisy morena de novo, né. A Daisy não está branquinha igual a Peach, igual ela costumava ser. Só que a primeira versão da Daisy era morena mesmo. Tá, ganhamos uma insígnia que é habilidades que você pode usar durante as fases. Nós vamos ter uma lista delas, só que a gente só pode levar uma por fase. Se você morrer numa fase, o jogo automaticamente pergunta se você quer trocar de habilidade, não tem? Aí você troca de habilidade e volta no checkpoint e continua. É bem legal. Tá, pra usar a glider, você aperta o R no ar. Muito bem. Ah, é... Dificilmente eu vou passar uma fase usando o elefante. Mas se você passar a fase transformada em elefante, ela vai dar tchauzinho pro... Pra personagem que ela salvou e vai embora, né. Normalmente. Ela vai dar tchauzinho e vai embora, né. Mas se você... Até mais! Se você tiver transformado elefante no fim da fase com água na tromba, o elefante vai regar a personagem que você salvou e ela vai florir. Cara, é um absurdo, velho. Tem detalhes que eu não vou mostrar pra vocês porque eu não quero jogar com o power up do elefante, né, cara. É, ali precisa de 10. Muito bem. Aqui já tem um... Aqui já vai ter um mini quebra galho, né. Caso você... Pra quem que... Estiver jogando com pressa. Eu não sei porque que alguém compraria um jogo desse pra jogar com pressa, cara. Eu quero apreciar cada pedaço de cenário. Aqui tem uma lojinha que você vai poder usar as moedinhas roxas. Isso aqui... Pera aí. Quantas eu tenho? 128. Vamos comprar aqui uma semente fenomenal. Essa aqui dá pra comprar. Beleza. Vida. Isso aqui eu não tinha parado pra prestar atenção. Derrote inimigos pra obter moedas. Então, isso aqui é um item que converte o dano nos inimigos em moedinhas roxas? Ah, o jogo não tá me deixando comprar. Ah, não. Eu achei que tinha mais moedinhas, mas eu não tenho não. Então, bem. Comprar a vida eu não vou. É... Vamos... Vamos comprar um desse... Desse painel surpresa. Nós temos um painel de imagens aqui. E a gente vai... É como se fosse um álbum de figurinhas. Você não sabe que figurinha que vai vir, não tem? Vamos comprar um. Veio a Daisy agachada. Da primeira vez que eu joguei, veio a Daisy nadando. Que tá bem do lado direito ali da... Da foto de cima dela, não tem? Mais uma. Olha, veio o coelho larápio. Ladrão fazendo pose. Vou me lembrar aqui. Onde é que é? A gente olha o pão. Aqui, painéis. Bem, os painéis dos outros personagens estão aqui em cima. Eu não sei se tem um comando para a gente ampliar. Não tem, né? A gente só vê isso aqui mesmo. Isso aqui vai contar como... Ah, é... Figurinhas de conquistas, não tem? Muita gente vai querer completar isso aí. Bebo nas canelas. Isso aqui é só um mini tutorialzinho para você ganhar uma Wonder Seed no final. Aperte o... Isso aqui é para ensinar você a correr. Baixa no tempo. O tempo não, né? É o temporizador para o chão surgir. Pronto. O começo do jogo é só correr em frente, né? Cara, eu queria muito saber qual é o momento em que a foto vai ser tirada. Tá, vamos voltar rapidinho aqui. Passar as fases normalmente, né? Muito bem. Cuidado. Travessia de... Atoropelos. Inimigo novo. Olha aquele inimigo ali, ó. Quando ele vê você, ele sai destruindo tudo. Para você conseguir matar esse bicho. Você tem que usar alguns power-ups. Eu vou usar aqui o elefante. Só para poder sair um power-up desses blocos aí. Pronto. Muito obrigado. O bicho foi embora? Ah, não. Está ali. Demora para matar, hein? Cara, essa música... Olha, eu consegui. Essa música nunca vai sair da minha cabeça, cara. Medo. Tá. Ó, três moedas na vertical, né? Para já te mostrar que, sim, dá para descer essa árvore. Desce até o final. Para que você deixe alinhado certinho para o próprio bicho abrir o caminho para você. E com essa cara aí, meu amigo, na vida real, muita gente ia morrer por esse bicho. Porque nunca ia achar que esse bicho é ameaçador, né? Olha, o casco não mata. Eu não estou acostumado a ver cascos não matarem bichos na hora, velho. Eu não estou acostumado com isso, não. Não acontece nada, né? Tá. O bicho falando que não acontece nada. Aí você bate e é jogado para o bônus. As famosas nuvens malignas. Essas nuvens, elas me lembram muito aquele inimigo do Mario 3, que é um Bob Omby. É uma bala voadora que fica voando atrás de você e cuspindo fogo. Me lembra aquele inimigo. Só que conforme ele vai guspindo as bolas de fogo, elas vão acabando. E quando elas acabam, ele vem para cima de você para explodir. Bem, aqui... Viu a pegadinha? Claro que da primeira vez que eu joguei eu tomei dano, né? Eu não sabia que o bicho ia pular. Ah, não. Eu achei que eu ia transformar ele em reserva, mas... Ah, caixa brilhando. Muito bem. Era onde estava o Wonder Seed. E... Como eu falei para vocês, o efeito da Wonder Seed não se repete. Olha a flor gritando. Em cada fase que você passar, o efeito da Wonder Seed vai causar uma loucura diferente no cenário. Olha. Nossa. E por cima ou por baixo dava para pegar a moedinha? Agora algumas que ficam caindo em cima do... Mataram o passador. Nossa. Mataram as nuvens malignas. Perdi as moedinhas. Aí. Elas desaparecem. Bem, como você fez o favor... Como você fez o favor de destruir o passador? A gente vai ter que pegar um outro mastro e esse umas 5 vezes maior do que o normal. É, eu acho que esse é o maior mastro que a gente já viu na série Mario. Será que esse mastro está tentando compensar alguma coisa? Espera aí. Ah, eu não tinha parado para reparar isso. Nós temos 3 Wonder Seeds nessa fase. Eu juro para vocês que eu não tinha reparado. Bem, então... Já sabemos o que fazer, né? Apesar de eu ter descoberto isso agora... É lógico como que a gente vai pegar essa Wonder Seeds aí. Nós temos que passar a fase normalmente. Aquele passador que foi destruído. Eu já estou com a flor de fogo? Já. Ainda bem que esse bicho conta como chão, né? Oh, oh. Não vai morrer. Não vai morrer nesses buraquinhos besta. Olha aqui, pessoal. Por que o nego na internet está falando que o jogo é curto? Porque você consegue ruxar a fase muito fácil, cara. Nossa, como vocês estavam querendo que eu pegasse isso aí em situação normal, hein? Hum, tem que atrair um bicho aqui? Espera aí. E aí? Ele vai destruir o cano, não? Hum. Eu tenho que usar o power-up do elefante. Isso não me agrada. Também não. Olha. Que estranho. Tem água aqui em algum lugar? Ah, é... Tomara que... Tomara que o mastro dourado... Ele conte para... Para outra passada, né? Beleza. Agora temos os três Wondersides dessa fase. Cara, eu não... Eu coloquei na cabeça que eram duas Wondersides por fase e não percebi que eram três. Nessa aqui. Olha só. Ainda bem que na hora de gravar o vídeo eu acabo vendo, né? Tá, isso aqui é para jogar online. Eu não ativei. Não sei como que ativa. Uma pia... Ah, não ficou aquele círculo. Ó. Aqui tem o círculo. E aqui não ficou. Aqui também não ficou. Eu não sei o que é esse círculo que fica em volta do resultado ali. Muito estranho. Aqui também eram três para pegar? Não prestei atenção. É, mas cara... Se tiver um segundo passador no final... Você sabe que provavelmente vai ter... Três Wondersides, né? Coitado dos inúdicos, cara. Coitado desses hipopótamos aí também, né? Estão sendo usados de bucha aqui no... Ih, rapaz. Ah, não. Tem que subir aqui. Essa aqui é exatamente o ponto do trailer, né? Nossa. Só tem... Só tem power-up do elefante. Aquela... A tromba ficando... Ficando cheia, ó. Aqui você tem que mandar os dois para cima. Porque se encaixar o hipopótamo entre os canos, você... Muito bem. Nós teríamos que jogar de elefante mais cedo ou mais tarde, né? Não estou... Não estou muito feliz com isso. Olha lá, ainda abaixado. Você vê que você pode abaixar pelo direcional... Ou pelo L2. É... Tipo, para não ter... Para não ter reclamação, né? Que algumas pessoas vão falar que o comando é ruim de fazer... Que o controle não está bom. Não. Você pode... Você pode abaixar de outras maneiras. Eu já tentei entrar naqueles canos ali, não dá. Essa bolha aqui, você tem que bater nela o número de vezes que está aparecendo, né? Se ela cair do cenário, não tem volta, tá? Você perde os itens que ela vai te dar. Acabei acertando isso aqui sem querer. Ah, eu acho que nós vamos ter que pegar um impulso aqui. Acho que esse hipopoto não vai me causar dano, né? Ah, ele não causa dano, mas ele vai... Opa, não era isso. Olha, uma incoerência desse jogo aqui. Ah, não estou conseguindo. Deixa para lá. Era só para pegar aquela flor ali, deixa para lá. Bem, aqui... Onde está o culpa-trupa? Era para a gente pular nesse culpa-trupa e ele ser destroçado, né? Mas vamos ignorar esse detalhe, hein? Ah, uma das moedas. Ainda bem que eles não matam. Olha. Você tinha que pegar essa sequência de flores azuis para fazer aparecer o Underseed daqui. Bem. A Underseed daqui. Ela está no meio dessa baderna junto com o maior lá, ó. Isso, consegui pegar as moedinhas menores. Provavelmente tinha mais, né? Provavelmente tinha mais. Da onde que veio esse último aí? É, não vou passar por ali nunca desse jeito. Aqui já é o passador? Já. E dá para usar a glider com elefante, né? Essa glider aí carrega até um tanque de guerra, meu amigo. Tá, aqui era só duas mesmo, né? É, pessoal. É inevitável. Você precisa desses power-ups desagradáveis de vez em quando. Essas fotos ficam salvas em algum lugar. É bom que tem a data, né? Tem a data de quando você está gravando. O Street Fighter V também tem esse negócio de colocar a data de quando a pessoa está jogando, né? Para quem grava gameplay para o canal e ficar tentando mentir as datas, o próprio jogo ferra a sua vida, cara. Aqui está tocando a música de bônus do Mario World. Mas como eu já falei para vocês, né? Está tocando com os midis originais, só que de qualidade melhor. Então, a música fica perfeita. Opa, peraí. Olha. Gostei do barulhinho. Imagina quando saíram os mods em português, cara, desse jogo, com as flores xingando você. E vai acontecer, tá? Entendeu por que a Nintendo tem que evitar ao máximo ficar colocando áudio nos jogos dela, cara? Tá, vamos aqui em cima rapidinho. Vamos pagar... Vamos pagar para o Poplin poder recuperar suas forças. Vamos entregar 10 moedas flor para ele. E assim ele vai ter força para destruir essa pedra. Essa pedra que está claramente com o formato de um bullying, né? O bullying do Mario 64 e de outras versões do Mario. Está com os espinhos a mais, né? Mas você vê claramente ali o formato do corpo e os chifres do bullying. Cara, nós ainda estamos no primeiro mundo, pessoal. Ainda tem fase. Tem muita fase para passar. Tá, tem duas fases aqui. Dificuldade de duas estrelas. Configurações. Tá, é só um aviso. Só que antes da gente passar as fases, bem aqui no canto tem um segredo. Essa passagem secreta leva você para um mundo mais avançado, mas leva você para um pedaço do mundo que só dá para olhar. Encontramos o Capitão Toad. O Capitão Toad estava aqui viajando e não conseguiu encontrar muita coisa, né? É a apresentação dele. Como se os grandes fãs, os fãs atuais da Nintendo não conhecessem o Capitão Toad, né? Ele encontrou uma graninha e nos deu. Obrigado. E aí você... Não sei qual mundo que vai ser esse aí, hein? Olha. Não vai ser o próximo. O próximo mundo é o... Ah, está sem identificação, né? O próximo mundo... É, vai ser o de água. O mundo praieiro. Muito bem. Essa fase aqui já está até com o ícone da Glider, né? Já avisando que você vai precisar. Desafio de Insígnia. Obrigado. Beleza. Tentei subir, mas não consegui. Tá, vamos pegar a moeda e depois o checkpoint. Para ficar salvo. O que ele fala? Nós perdemos. É, consegui voltar pela parte de baixo. Ah! Não! Errei! Então é isso aí. Vocês já estão vendo que... Algumas fases podem ser curtas, mas o jogo tem muito mais fases. Os efeitos wonder de cada fase não se repetem. Então, cara, o jogo na verdade tem muito mais conteúdo. Deixa eu pegar o Mastro Dourado aqui. Deixa eu ver. Essa fase, ela pede o Mastro Dourado? Pede. Um segundinho. Muito bem. Muito bem. Consegui morrer duas vezes por causa da pressa. Só que um lado positivo desse jogo é que quando você morre, você volta imediatamente do checkpoint. Não tem você indo para o mapa, entrando na fase de novo, vendo essa intro aqui. Porque o jogo teria que fazer um load para você sair e um load para você entrar novamente. Alguma coisa ali atrás? Acho que tinha. Ah, está ali. Moedinhas. Legal que na hora que ela literalmente tem uma transformação, né? Cara, os copa-tropas de patins ficam dando traseiradas um no outro. Vocês perceberam? Isso é alguma coisa de quem anda de patins, né? Eu acho que eu nunca nem cheguei a ver um patins na minha frente, cara. Eu tive um roller quando eu era criança, mas o roller era tão porcaria que era mal lubrificado e não rodava direito, cara. O correto é você matar eles assim, né? Essa é a maneira correta de matar, mas dá para você subir e matar eles manualmente, né? Nossa, eu podia ter tomado dano do casco. Nossa, agora eu fui ver que um deles está carregando uma moeda, peraí. Você tem que morrer. Aqui tem um item novo. Segura o item para puxar. Ah, perdi o power up lá, mas não tem problema. Dá para você ficar fazendo pulo na parede giro. O que foi? Não me deixam dormir. Dá para ficar fazendo pulo na parede giro sem parar, ó. Olha, o bloco me matou, sacanagem. E tem um outro desses lá do outro lado também para subir. Pulo na parede. E volta e pula na parede de novo. Dá para fazer isso até subir em qualquer lugar, cara. Muito bem. Essa aqui é a fase da flor de fogo mesmo, né? A máquina vai mandar flor de fogo em cima de você, então não aguenta mais. A Deise começou a derrapar sem eu mandar. Eu precisava de um copa-tropa. Ah, você veio para cá? Muito bem, muito bem. Bom garoto. Olha, era uma das moedas. A última, ainda bem que... Nossa, a Deise pulou. Ela pulou com efeito de derrapada. Olha lá. Caramba, não tinha visto isso acontecer. É uma das primeiras vezes que eu estou jogando o jogo, né? Bem, aqui acionou o efeito Wonder. Agora temos uma camada mágica de cenário para subir. E temos que pegar todas essas moedinhas aí. Essas moedas flor. Legal, né? Caminhando no ar. Ai. Nossa. Ó, ó. A Deise não estava voltando ao normal. Ela troca de braço no ar? Deixa eu ver. Não, ela não troca. No ar, ela solta as bolas de fogo com uma mão só. Vamos lá. Susto, mano. Vamos lá. Vamos lá. Mas eu tenho que subir por aqui mesmo, né? Não. Oi, caramba. Olha. Ah. Tem um vãozinho ali certinho para você cair. Até a flor levou um susto lá. Opa. Aqui acaba. Nossa. Ainda faz esse barulhinho. Caramba. Isso está acontecendo sem o querer, cara. Olha lá. A Deise fica pulando e... Com o efeito de derrapada. Isso está... Eu vou acabar tomando dano por causa disso, cara. Ih, o casco está matando os inimigos. Nossa. Ela pulou com tanta força que eu não consegui parar, velho. Já sabe o que eu vou ter que fazer, né? Bem, já pegamos tudo. Só vai ficar faltando o Mastro Dourado. Vamos ver se vai diferenciar a foto? Olha lá. Ela andando pelo... Pelo cenário de conto de fada lá. Ou de terror, dependendo do seu ponto de vista. Vamos ver se vai gerar uma foto diferente quando eu entrar de novo na fase. Dá um segundo. Olha. Realmente. São prints que você tira enquanto está passando a fase. O jogo tira uns prints aleatórios. Ah, eu... É. Se os caras fossem programar isso aqui para pegar algum print marcante, né? Alguma jogada avançada. Teria... De um... De um nível de programação absurdo. Beleza. Depois de você acabar com a vida do hipopótamo prendendo ele num lugar que ele só vai conseguir sair quando tiver perdido todos os nutrientes do corpo emagrecido. Você ainda usa ele de trampolim. É. Realmente é um nível de maldade inacreditável. Muito bem. Vamos ver quanto tempo está de gravação de vídeo aqui. Rapaz, esse vídeo vai ficar enorme, mano. É... Ficou um item que nós não compramos, né? Eu quero saber o que é isso aqui. É um conversor? Derrote inimigos para obter moedas. É um conversor, cara. De moedas. Ah, é uma insígnia de poder. Ah, tá. Agora a ficha caiu. Muito bem. Agora a ficha caiu. Então o que é? Experimentar a insígnia agora. Claro, claro. Aí a lista de insígnias. Muito bem. Cara, essa insígnia, ela serve para farm. Ela é a insígnia do farm. E a Nintendo colocou ela no início do jogo. É, Nintendo. Você não engana ninguém, não. A insígnia do farm, velho. Muito bem. Vamos lá. Corrida Wiggle. Apesar de que as flores vão falar em português o nome dela. Preste atenção. Isso aqui é só uma corrida contra uma Wiggle para conseguir uma flor. Wiggle! Wiggle! É, não tem como pegar... Pegar aquele... Aquela moedinha roxa lá atrás. Eu teria que voltar. Não! Ah, então é isso que ela estava fazendo. Eu não entendi por que ela batia na caixa e voltava. Vamos, vamos, vamos. Porque agora ela está vindo com velocidade total, meu amigo. Eu tentei matar o bicho, mas não consegui. Olha! Faz os comandos direitos. Cara, não sei se foi o OBS ou o jogo que acabou de perder desempenho. Acho que foi o OBS que não deu conta. Nossa, quase que deu empate. 59,66. Aquela parte que a Wiggle bate no... No... Ela bate naquele barrilzão amarelo e volta e sobe pela parte de cima. É, naquela parte ali eu tinha que ter passado por cima direto. Não que isso fosse me dar muita vantagem, tá? A Wiggle, ela ia usar o efeito chicote e alcançar você de um jeito ou de outro. Muito bem. Qual que é essa insignia aqui? Deixa eu ver. Ah, isso aqui é insignia de subir parede? Ah, não. Isso aqui é para começar a fase com um cogumelo. Tá, tá. Essa aqui é a insignia do farm, pessoal. Essa aqui é para você já começar a fase e ganhar um cogumelo normal. Que eles chamam de super cogumelo, mas... Eu... Quando eu li da primeira vez eu achei... Caramba! Vocês vão me dar um... Um cogumelo... Para ficar gigante? Queria apelação, hein? Quantas eu estou aqui? Hoje eu estou com 19. Muito bem. Não precisa passar... Ó, notem. Eu estou com 19. Precisa de 14 para passar o primeiro castelo. Só que ainda tem duas etapas de fase, né? Tudo bem que na parte de cima só tem uma e duas embaixo. Mas... São fases não obrigatórias. Aqui é o tutorialzinho obrigatório para você ganhar o pulo do Mega Man X. Você vai encostar na parede e o pulo vai ser para cima. E detalhe, você vai fazer o pulo para cima e depois o pulo normal que vai para o lado oposto, não tem? Então você agora tem dois pulos na parede. E... Use com sabedoria. Muito bem. Muito bem. Isso. Beleza. Impressionante. É fase tutorial, mas também tem coisas para pegar, né? Você tem que detonar as fases tutorial. Agora dá para reparar bem, né? Que essa voz aí não é a voz antiga da Daisy. A dubladora da Daisy era a única que nunca tinha sido substituída, cara. Só agora que ela foi. Bem, já vamos obviamente ficar. Ficar com a insignia do Mega Man X, né? Muito bem. Olha, cara. Entra no cano de novo. A câmera simplesmente foi para a parte de baixo, cara. E aí, dropa o cenário. Dropa no sentido verdadeiro da palavra, né? Dropar não é você sair igual o pessoal usa, né? Deixa eu ver se aqui é um minigame. Ah, tá um minigame de inimigos. Muito bem, tem mais duas fases aqui embaixo. Essas fases aqui, claramente, são fases não obrigatórias, porque o nível de dificuldade dela já está maior. Essa fase, pessoal, eu empaquei nela para pegar o Underseed da primeira vez que eu joguei. Demorei, cara. Para entender. Olha, esse cano aqui afunda com você, tá vendo? Em alguns pontos, o cano afunda com você e faz outro cano subir do outro lado, não tem? Olha a música de caverna, a versão nova dela. E a Underseed dessa fase aqui, ela... Não que ela esteja super bem escondida. O jogo te dá a dica, não tem? Só que você não vai acreditar na dica. É assim, por instinto, você não acredita na dica, cara. Eu demorei um pouquinho para sacar o que que era. Opa, velho, tem um cano aqui, não tem? Não? Ah, não. Espera aí. Esse cano aqui é o cano de retorno. Mas cadê o cano para ir para lá? Opa, é esse aqui? Deixa eu me lembrar. Esse cano aqui embaixo é o cano para a gente voltar. Ih, rapaz, eu já vou perder uma moeda ali. Não estou me lembrando como que faz para aparecer o cano correto. Tem uma entradinha aqui em cima. Rapaz. Você vê que os personagens só fazem aquela animaçãozinha de pulo quando... Ah, aqui, aqui, aqui. Aí, lembrei. Isso. É, por isso essas flores azuis são importantes, né? Aqui em cima tem um bloco escondido com a transformação do elefante. Você vai pegar água no caminho. E além da moeda, você joga água nessa planta. Para poder subir aqui. Mas dá para subir na raça, tá? E tem uma vida. Muito bem. Eu tenho um pouco de trauma desses inimigos aí. Lá no Mario 3. Vocês estão ligados, né? Já morri muito. Parece... Parece um inimigo bobo, mas, cara, ele pega você com uma facilidade, cara. Dá para subir aqui e lá pelo outro lado. Por cima, no caso, né? Beleza. Você vê que dá para você usar o bicho para matar os outros inimigos, né? Olha. Olha. A luzinha foi lá para dentro do buraco para te dar a dica. Quanta... Eu já estou com as três moedas. Só falta o Wonderseed, então. Muito bem, muito bem. Esse item aí no meio não é um item importante. Mas a gente tem que matar aquele bicho. Vai ficar estorvando a gente. Aqui só cabe um. A gente fez a planta cair. Cara, olha o que os caras prepararam para essa fase aqui só para pegar o Wonderseed, mano. Na moral, se tiver coisa a mais que isso lá na frente... Mano do céu. Uma verdadeira batalha aqui contra os bichos, cara. Ah, eu que não sei. Cara, um jogo desse aqui, você está louco, cara? Para fazer tudo isso. Fazer tudo isso, pessoal. Em cada fase. É isso que o Nego não bota valor mesmo, né, cara? Depois que você joga e vê o quanto, os caras estavam errados. Muito bem. Tudo isso só para pegar uma Wonderseed, cara. Um carnaval com um monte de bicho te atacando. Torcida organizada lá atrás. Estamos com tudo? Quer dizer, deixa eu confirmar aqui que vai que eu não olho direito, né? Eu não estou com a Glider, né? Tem que lembrar disso. Então tem que dar pulão. Era um cenário... Um cenário de caverna. Caverna não, né? A gente só está na parte de baixo de uma floresta. Olha, que foto, mano. No momento em que eu estava soltando bola de fogo para os dois lados. Ainda bem que essa ficou registrada na gravação do vídeo. Vamos para mais... Ou a gente está debaixo de uma floresta densa, então não entra muita luz. Mas não é uma caverna. Uma fase com as lesmas. Será que nós vamos precisar? Tá. Nessa fase aqui vai ter muito... Muita disputa de... De empurrar cano contra os inimigos, cara. Rapaz, Daisy do céu. Eu já considerava você a melhor, mas... Não sabia que você era forte assim não, minha filha. Essa mãe é braba mesmo. Cuidado. Se você deixar o bicho te empurrar ali para trás... Você morre esmagado. Inclusive o Juvenal morreu assim quase duas vezes do mesmo jeito. Tem que ver que tem um cano que tem um encaixe, né? Tem um cano com encaixe para você saber que... Que tem um cano normal que pode ser empurrado para encaixar nele. É, deixa eu pegar isso aqui antes que desapareça. O cara arriscar a vida só por causa disso, Júri. Olha só. Isso eu não tinha visto acontecer. A máscara que deu... Tem umas duas ou três vozinhas dela se esforçando para empurrar o cano. tá faltando duas ainda, nossa, duas moedas, ah tá, chegamos agora na metade da fase, se você fizer tudo que tem no jogo, nas fases, você vai ver, ah tá, aqui é um puzzlezinho, coloca esse cano aqui, e depois empurra o de cima, e a Wonder Seed é revelada, e aqui já ativa automático, pode vir, o outro cano, cano minhocão, ai, caramba que susto, quase que o de cima me matou, você pode ir com um pouco de calma, tá, não preciso correr não, até porque para você morrer aqui, caramba foi quase, como é que eu vou chegar naquele cano lá atrás, hum, será que eu já passei, ah não, tá, voltou tudo ao normal, ah, beleza, temos que achar, hum, esse cano vai cair, tá, não é aqui, tá, esse cano também cai, é meio alinhado né, onde tem um cano alinhado aqui, ah, achei, achei, uh, quase, muito bem, sai para lá, sai para lá, eu já tenho um, eu já tenho reserva, dava para entrar aqui durante o efeito Wonder, e provavelmente nós iríamos ganhar, nós iríamos ganhar um monte de moedinhas indo lá do outro lado, não tem, ah, ao invés de cair moedas normais, ia cair mais moedas, torce para tecido, muito bem, beleza, agora, agora sim nós vamos para a pior de todas, ah não, a gente vai passar o minigame de inimigos agora, vamos passar o minigame de inimigos, peraí, essas fotozinhas por acaso elas são registradas pessoal, tem algum registro delas aqui, não né, configurações, guia de controle, jogar online, não, fases, ah, não tem um registro, opa, faltou uma aqui, olha, eu peguei a última, mas eu não peguei a do meio, não lembro onde está, aqui faltou a última, também não lembro onde está, é, estou jogando pela, é uma das primeiras vezes que eu estou jogando pessoal, mas em off eu vou atrás desses itens aí, e encontro, provavelmente essas, essas moedas que eu perdi, aqui são moedas que você pega com, com as flores azuis, que elas simplesmente podem jogar isso em você, não tem, eu devo ter visto uma flor azul e, ou melhor, devo ter passado por uma flor azul sem ver, beleza, aqui você pega o item que você quer, pega os itens que você quer, um de cada de preferência, né, no meu caso eu vou levar flor de fogo por motivos óbvios, e mata os grupos de inimigos, os goombas se assustam quando vê a bola de fogo chegando, com exceção desses que estão dormindo e que morrem sem saber o que aconteceu. Muito bem. Isso aqui é totalmente baseado no, no primeiro minigame do Mario Bros. Ah, só vai sair quando chegar perto. Muito bem. Não adianta você ficar em um ponto só. As bolas de fogo nesse jogo, elas não quicam na parede de volta, né, elas não rebatem. Ah, ele vai morrer? Tentei matar ele antes dele pular, mas depois que ele pula ali é morte. Vamos pegar os nossos prêmios. Aparentemente o tempo foi bom em todos. Pegamos as moedinhas. Eu vou atrás dessas moedas que ficaram faltando em off. O vídeo tá gigante, cara. Mano, se todos os mundos desse jogo forem desse tamanho, a gente vai ter que dividir alguns mundos aqui em dois vídeos, cara. E aqui está. E aqui está. Expresso, autoropelo, dificuldade, quatro estrelas. Fase totalmente opcional, tá? Ela é uma fase trabalhosa ao nível de Mario 3 e algumas fases de Mario World. Por isso que ela é classificada aqui como quatro estrelas. Agora vocês vão ver a fase realmente trabalhosa aqui. Apesar de que as últimas duas que eu passei não estavam fáceis, não. Muito bem. Vamos pegar a fase inteira é o Underseed. Cara, qualquer coisinha aqui já tem que repetir a fase. Eu não mostrei pra vocês, mas você pode reiniciar a fase aqui, ó. Não precisa se matar. Ótima facilitação que colocaram. Qualidade de vida, né? Muito bem. Esse P não tem necessidade de ficar sendo apertado, não, tá? Não tem necessidade, não. Eu morri. Uma atrasada, meu amigo. Uma atrasada. O pulo na parede aqui é inútil, né? Vamos farmar um dinheiro. Falei pra vocês que eu... Ah! Na verdade, só perdi uma vida. Mas peraí, os bichos vão virar moedas normais. Eles não vão virar... Ah, eles vão virar moedas normais, né? É bom que você acumula vidas, né? Eu achei que a gente ia ganhar moedas roxas matando inimigos. Ah! Ah, Daisy sente o tremor, né, cara? O estouro da boiada. Isso aqui me lembra-se um set rider, só que aqui tem nível extremo, né? Ah, já tá pego. O que você já pegou, já tá pego. Ótimo. Vamos ter que se arrebentar duas vezes pra pegar itens. Vai, 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 vai. Isso! Beleza, beleza. Sobe! Em caso de dúvida, não. O ácido não vai até em cima. Só que se você tiver a transformação do elefante, você consegue passar aqui. E eu não fui. Eu não... Eu ainda não fiz isso. Pra descobrir o que tem ali do outro lado. O que será que tem naquele outro caminho lá? Olha. Hum. Beleza. Esse é o erro que se você cometer, você tem que passar uma fase inteira de novo, né, cara? Então... Não perca o mastro. Olha, que esse print ficou bonito também. Tá, só ficou... Ufa. Pegar tudo nessa fase aqui é um alívio. Só que aquela rota secreta lá, o que tem naquele caminho a mais, eu não faço nem ideia. Muito bem, agora sim, né? Acho que já podemos ir pro primeiro castelo. 314, chegamos com 27. E é aqui que nós vamos precisar da transformação do elefante. Pra pegar uma das moedas. Infelizmente. Ah... Ah, apertando o R você vem pra lista. Deixa eu ver. Acho que eu pulo na parede e vai ajudar aqui em alguns momentos. Qualquer um dos dois. Ah, não. Não, 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 não. Vai com a glider. A glider vai ser pra luta de chefe. Ó, tem a entrada do castelo aqui também. O castelo é tão grande que você vê partes do castelo pela janela, não tem? Uns Goombas usando capacete de caveira, mas já tinha isso, né? Não, o que tinha era o... O que tinha era o Goomba... O Goomba caveira, né? Não tinha Goombas usando capacete de caveira. Era o Goomba caveira que tinha. Agora eles misturaram os dois. Eu queria deixar esse Power Up guardado pra reserva, mas... É, nós sempre temos que pegar essas flores azuis aí pra elas mudarem o cenário pra gente. Olha. Você vê que quando o elefante pula, ele destrói três blocos, meu amigo. Então é mais fácil matar Hammer Bros que pra transformação de elefante. É, eu não sei como que quebra isso aqui, ó. Não é com trombada. A Wonderseed tá aqui. Ah, outra transformação? Tá bom. Melhor ter a reserva. Como que você coube no cano? Cara, a Wonderseed é o momento em que os desenvolvedores da Nintendo usam a criatividade no máximo, né? Como nós vamos deformar essa fase quando acionar o efeito Wonderseed? Vamos ver se apareceu alguma coisa aqui atrás. Depois que os canos desceram, não? Não. Não dá pra bater nesse cano. Oh! Tinha uma vida ali. Ok. Cuidado. Tá, e aqui o Juvenal me mostrou que ele tinha visto num trailer. Aí você precisa pegar essa moeda aqui quebrando a parede com o elefante. E o elefante, ele anda numa distância maior, então ele pode passar correndo por esse buraco. E a transformação de elefante era principalmente pra esse ponto. Aqui tem que ser rápido. Beleza. Nossa, que morte horrível. Muito bem. Pegamos no final, pegamos tudo? Sim. Ah, ali tá marcando que nós já temos um círculo. O que significa? Nós fizemos tudo o que tinha que fazer na fase. Tem uma última coisa que eu não estou sabendo o que é, cara. Não estou sabendo o que é. Sério, eu só tenho essas duas opções de itens. Sacanagem. Dificuldade de entrar no cano. Muito bem. Manda ver, garoto. Já sabe por que eu deixei ele me atingir, né? Agora ele vai começar a... Os próprios poderes do castelo deram essa força pra ele, ó. Cara, o Bowser Jr. sempre usou uma máscara. Uma máscara que fazia ele... Ele parecer que tinha uma boca malvada, né? Agora ele realizou o sonho dele e ele realmente tem uma boca malvada. Olha, ladrão. Ele já tomou dano? Caramba. Agora eu vou ficar pequeno. Tem que ser super bungado aqui. Muito bem. Cara, o Bowser Jr. é maior que a Daisy, cara. O que faz dele também é maior que o Mario, né? Como é que ele pode ficar com medo, velho? Hum, uma semente maior do que a normal. Semente magna. Caramba, olha o momento que tirou a foto. Isso aqui é muito Castilevânia, né? Eu achei que o castelo ia demolir lá atrás. Muito bem. Cara, isso foi só o primeiro mundo, velho. Como é que os caras falam que o jogo é curto, cara? Porque, afinal de contas, o que é um jogo longo pra eles? Tem que durar 50 horas? Se vocês querem um jogo de... Querem um jogo de plataforma 2D de 50 horas, joga a Eterna Noctis. Só que vocês vão se arrepender. Vocês viram o nível de dificuldade daquele jogo. Bem, aqui é a saída. Infelizmente, não tem como evitar a saída, velho. É automático, olha. Vamos pra próxima área. É o mapa em geral. Rapaz, o jogo... Desculpa, se os próximos mapas forem com todas essas fases, todos esses minigames pra conseguir novos emblemas, e com esse nível de desafio que a gente acabou de enfrentar aqui, esse Mario aqui vai ser maior do que os outros, cara. Fora que, com certeza, isso aqui vai ter o mundo secreto, tá? Com certeza. Agora, em que parte do mapa que o mundo secreto vai aparecer? Eu não faço nem ideia. Bem, agora nós vamos descobrir uma maneira de derrotar o Bowser, né? Ele tá dando um monte de Kaido do One Piece, né? Fazendo nuvens em volta do castelo pra manter ele voando. Muito bem. A flor magna tem a capacidade de destruir uma dessas serpentes de nuvem do Bowser. Ela suga. A nuvem em planta piranha. A semente magna pode tirar as nuvens planta piranha que protegem o Bowser castelo. Provavelmente o último mundo desse jogo vai ser o próprio Bowser Castle, né? Literalmente o Bowser castelo. Nem o castelo do Bowser. O Bowser. O Bowser, como alguns falam. Muito bem. Nós temos que conseguir as flores magna pra poder neutralizar o poder dele, hein? Aí o mapa geral na tela. Rapaz, olhando assim, pô. Parece que vai ter mais etapas, hein? Só que nós temos... Ó, vocês estão vendo ali a parte onde a Daisy tá, né? Olha os pedaços de mapa que ela vai ter que passar até chegar lá em cima. E quando chega lá em cima, note que tem mais pedaços de mapa dessa mesma área que vão fazer a volta até o outro lado, cara. Esse mapa vai ser maior que o outro, cara. É claro, sim. Esse aí é só o mapa, né? As fases é que importam aí. Muito bem. É, esse foi só o começo, meus amigos. Então, é isso aí, povão. Valeu que acopiou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage de desejo do CatUni, que tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.